Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sante! E o que vocês querem ver? Sante! É Sandy que eles querem ver E meu mano sabe que eu posso proceder Meraki e Felipe, essa aqui é a parada Soltaram um bum-bap, otário Sem o trap sem nem nada Cê tá ligado, mano, que você não vai competir Trap ou bum-bap ou rimo nos dois Eu sou MC Essa aqui é a fita Tá ligado, não sou MC de base Eu faço rimo, um MC de frase Tá vendo que na rima você se prepara Nem preciso te bater Sua dupla mesmo dá um tapa na sua cara Ué, tudo bem? Cê sabe que cê cai Você pode ser Miraki, né, Malala e Safisai? Olha só que eu chego com respeito Quer falar meu vulgo? Lava a boca Primeiramente falar direito Até porque fazer o que nessa tu se fudeu? Eles querem ver sangue? Sim, vai ser o seu Cala a boca, meu mano, eu tô no microfone Sou joga MC, é o caralho Eu sou sujeito homem Ô, cê não entendeu seu lixo Sabe que eu quebrei esse oficário É babaca no capricho Você não vai ser o Jonga Truta, cena inteligente Vieram rimar comigo, Thiago, adolescente Barça, só rimar clichê da sua parte Sem maldade, cê nunca que vai ser inteligente Tudo bem, só que aqui é sem caô Thiago ganhou aldeia pra caralho Quantas aldeias você ganhou? Então cê cala a boca Que aqui é bang bang Eu não vou lavar minha boca Sujo sua mão com meu sangue Ih, caralho Então primeiramente, olha só que a plateia agita Primeiramente fala direito Rima, não grita Até porque fazer o que eu não pago de capacho O MC que é MC manda punchline Até falando baixo Vamo lá, vamo lá Barulho pra Levis Que pro Diamante Felipe Merak Jurados Três, dois, um Um ao zero Felipe Merak Certo, terminou Começa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É batalha de MC Com a TMC tá rimando Dois vai sair intacto Os outros sai sanguiano Batalha de MC Com a TMC tá rimando Dois vai sair intacto Os outros sai sanguiano Oh, oh, oh Cê vai perder né bro Tá ligado que eu faço flow Cê é deselegante Cê vai cinza de sangue Engraçado Cê perdeu na linha diamante Que é diamante de sangue Meu mano Cê tá ligado que eu já faço fi Cê pede na terça Não é segunda Nunca encostou na rubi Nunca encostou aqui na rubi Cê sabe meu mano Cê disse que era MC Tiago adolescente Nossa, é o que disse meu amiguinho Logo você é o Felipe Mini crack do Guinho Se garante falando que é MC Nessa tu ainda insiste Mas foi o primeiro MC A reclamar do beat Mas tudo bem Cê não passa de sequela MC que é MC Rime pro bap track Até memo na capela Ei, ei, ei Cê falou que eu perdi na rubi Sabe que agora eu faço um free Felipe, na verdade você perde em barueri Até porque você sabe que eu faço um bagulho que é louco E esse fiasco cê perde em barueri E depois eu arrasto o seu corpo até Osasco Cê vai tomar um bomba com o policial Osasco Já vou rimando agora nesse beat Tá ligado? Cê quer falar que parece o Guinho Logo o Felipe Essa é a diferença mano Cê tá ligado que agora você é freguês Não atura Felipe tem postura Chama de Guinho quando desrespeitar sua vez Ei, cala a boca mano Sabe eu vou rimando não desapontem Acapelo rimo na leste há sete anos Cala a boca menina Cê começou colar ontem Ei, tá ligado meu mano Sabe que agora você vai morrer Tá ligado porque é arrombado Se você falar merda na batalha vai morrer Eu comecei a colar ontem Realmente ontem até de manhã Que engraçado Na primeira vez que eu colei me consagrei campeã Até porque fazer o que desse jeito que a gente caminha Que se foda Me chama pro x1 que eu ainda levo teu nome junto na folhinha Só que você sabe que eu faço um bagulho que é brinde Ei, cê tá passando mais vergonhado que MC de HB20 Não tem mais tudo bem Deixa eu falar Se liga agora que eu vou além Você quer vim falar Prefira o Guinho Que ele não critica freestyle no trem Terceiro 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 Jurados Três Dois Um Cês quer o primeiro? Então é terceiro Rounder Família E aí? Nós queremos ver vocês duas rimando Uma contra a outra A galera Ei! Quem que é as mina rimando faz barulho? Ei! Vamos que vamos! Pode pedir Pode ir Pode ir Vai Cês tá aqui direto Cês tão aqui direto Então deixa as mina rimar, pô Vamos lá Você começa Tchau 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 Olha o povo passando! Olha o povo passando! OU! 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 Eu vou morrer cantando, se patas é ir, fica aí com quem não levantar a mão Taca o dedo no budico! Eu vou morrer cantando, se patas é ficar aí com quem não levantar a mão Taca o dedo no budico! Sinceramente, menina, olha só sem desespero Hoje eu te amasso, nem preciso citar terceiros Até porque eu não babo ovo de ninguém na disciplina Principalmente de quem pega o mic e ganha hype Só desmerecendo mina Tudo bem, esse daqui que é o free Fiz fortalecer o movimento Diz que mina que eu desmereci Mas tudo bem, cê sabe que é nego de nome Cê só quer ganhar porque chegou agora e você tem nome Eu não tenho nome não, mina, na disciplina Essa é a diferença de quem só tem hype pra quem rima Até porque eu explico pra ti nessa realidade Hoje eu te bato e te mostro que é isso de verdade Cê não tem nome, mano, tudo bem, esse é verdade Pelo jeito no rap cê não tem nome, RG, muito menos identidade Mas tudo bem, cê sabe que esse é o momento Bota lá que é óbito e eu assino esse documento Cê assina esse documento, agora tu sabe Hoje de Levis que eu te batizo Parabéns, freguesa da Merak Mas se liga, olha só, fazer o que? Na moral, cala a boca, hoje você vai levar Pelo amor, é o que você desaponta Cê freguesa o caralho O seu nome já tá dentro da minha conta Então cê cala a sua boca, esse daqui que é o mês Fala a verdade, você que é minha freguês Eu sei Olha só esse segredo Na primeira vez que eu golei na aldeia Ela me chamou pro Gizu e falou Poxa, tenho que ir embora mais cedo Até porque esse segredo foi embora mais cedo Por quê? Por algum acaso ficou com medo? Não, não, não Cê sabe que esse daqui que é o X1 eu faço fris Se eu te chamei para o X1, cê tá aqui Por que que eu corri? Então cê cala a boca, se liga que cê se a gás Cola mais uma vez que você vai apanhar mais Antes de mais nada, muitas palmas pra essa batalha Cê começou? Ela começou Vamos lá Barulho pras rimas da Meraki Levisky Meraki Levisky 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 Tá embaçado, velho Jurados 3, 2, 1 Vixe Maria Deu uma pra cara Agora vamos pra plateia Vamos na mão Mãos Ei, não tem terceiro não Mãos pra quem gostou das rimas da Meraki Quarto round Mãos pras rimas da Meraki Deu Meraki, hein família Quer que conta? Não, não, pera aí Pera aí família É direito do MC pedir pra contar Visualmente eu achei que deu Meraki Mas vamos lá Mãos pras rimas da Meraki Vamos lá Quem gostou das rimas da Meraki Levanta a mão Eu vou contar Vai abaixando, beleza? 89, 84, certo? Levisky e Diamante Próxima fase Quer dizer Primeiros finalistas da noite, mano Vamos lá